Você sabia que a Sensibil foi a primeira água micelar a ser lançada no mundo lá em 1991 na França? A missão era limpar a pele sensível sem agredir. Pra isso, ela tem uma tecnologia que agarra sujeira, poluição e maquiagem, inclusive a dos olhos, sem irritar a pele. Eu vou dizer pra você, além da Sensibil H2O ser a mais gentil com a minha pele sensível, ela é a que mais rende, super econômica. Minha dica pra você é a seguinte, coloca um pouquinho de água micelar em um disco de algodão e vai tirando a maquiagem com bastante delicadeza, tá bom? Rapidinho, a gente tira a maquiagem toda, inclusive o batom, sem deixar o rosto vermelho e sem aquela sensação do olho ardendo. E o mais legal, o produto pode ser usado por adultos e adolescentes. Eu tenho pele sensível e mista, uso todo dia à noite, antes de lavar o rosto e super funciona. E aí, curtiu essa água micelar? Você pode comprar a sua pelo link do UOL.